Hummm, lindo! Show de bola! Muito bem! Mais uma, vai! Vai mais rápido um pouquinho, Mirella! Vai! Uh! Beleza! Mais uma só, vai! Vai, o tempo não espera! Linda! Sofia! Fazendo a sua apresentação de ginástica artista. Show de bola! Muito bem! Uma tarde maravilhosa de domingo e aqui a Sofia e a Mirella fazendo a sua apresentação de ginástica artista. Olha! Elas estão aprendendo ginástica artista na escolinha. Oh! Muito bom! E... só! Muito bem! Se despede as duas, dá um beijo! Espera aí! Fazer uma coisa, vai! Uma! Você vai! Vai mais atrás! Isso! Faz! Vai fazer você! Agora eu! Show de bola! Muito bem! Agora você manda um beijo para todo mundo! Vamos! Beijos! Muito obrigada! Sim! Então tá bom!